Fala pessoal, beleza? Vamos mostrar aqui do zero como é o nosso processo que começa aqui na arte final. Aqui eu utilizo esse driver que é inativo no Mac OS X, porém meu computador é o Windows. Então eu começo fazendo aqui a emulação do Mac OS X no Windows para eu poder conseguir fazer os vegetais aqui na qualidade que eu preciso. Se a gente não usar o driver certinho, não fica top do jeito que a gente gosta de usar. E aí depois eu faço a impressão do vegetal, posiciono o vegetal sobre a sacola, colo com uma fita e depois eu coloco lá essa tela por cima para a gente posicionar. Fazer os pinguinhos ali com a caneta de marcação para eu saber onde que eu vou fazer o posicionamento do vegetal na tela lá na hora de gravar. E eu sempre faço essa marcação na tela antes de passar a emoção, ok? Porque a emoção, depois que eu passar ela aqui na tela, não tem como eu fazer uma marcação legível. Até marca, só que vai ficar ruim de enxergar. Então geralmente eu prefiro marcar aqui com a tela antes mesmo de eu emocionar. Então essa marcação vai ficar aqui nos cantinhos o mínimo possível. Eu não gosto de fazer rabiscos em demasiado, ok? Também faço aqui essa marcação orientando para eu saber o sentido que eu vou colocar o vegetal na hora de gravar. Para não gravar a tela de cabeça para baixo. Porque se eu fizer isso eu perco todo o meu trabalho. Aqui ó, vou colocar o vegetal. A tela eu já passei em emoção. Já está sequinha. Vou pegar ela aqui. Vou colocar aqui em cima do meu vegetal. Lembrando que eu vou posicionar as marcações que estão na tela. Exatamente nos cantinhos do vegetal. Olha lá ó. Aqui eu tenho uma marcação aqui nesse cantinho aqui ó. Deixa eu só acabar de posicionar ali certinho. Depois eu mostro as marcações. Aqui eu tenho uma marcação. Aqui eu tenho a outra marcação. Né? Então ó. A marcação de orientação para eu não gravar o negócio de cabeça para baixo. Como eu falei. Se ficar de cabeça para baixo eu perco a gravação. Ó. Essa linha. Essa cordinha. Ela entra aqui. Para a gente organizar. Ela aqui ao redor da tela aqui. Para ajudar o vácuo retirar todo o ar que tem aqui dentro da tela aqui. Porque senão a borracha não vai conseguir formar. Conformar em cima da tela aqui. Fazendo com que eu tenha ali o vácuo adequado. Vamos fechar aqui essa tampa e tal. Agora eu liguei o vácuo. Vamos esperar aqui ela dar o vácuo adequado. E aí depois eu vou fechar aqui e virar ela do lado em direção a lâmpada. Para depois eu ligar a lâmpada. Né? Vamos ver aqui. Esperando o vácuo. Já está quase pronto. Agora eu vou virar ela aqui. De cara para lá. E vou ligar a nossa lâmpada. Essa lâmpada que eu uso ela é 127 volts de 2000 watts. Então o meu tempo de exposição aqui é entre 2 minutos e meio, 3 minutos. Levando em consideração que é uma emoção para telas à base de solvente. Se fosse uma tela à base água, provavelmente o tempo seria menor. Ali na casa de 1 minuto o tempo de exposição da minha tela. Então ó, aqui eu estou mostrando para vocês como que fica a tela aqui na reveladora. E agora eu já parti aqui para o banheirinho. Para o processo de molhar a tela. Fazendo ali propriamente dito o processo de revelação. Porque a gente grava lá na luz. Mas a revelação de fato ela acontece somente aqui na água. Aqui eu uso a VAP para revelar. Eu não coloco a VAP muito perto. Olha lá. Aqui eu estou com ela mais ou menos uns 60, 70 centímetros de distância da minha tela. Porque se chegar muito pertinho, o desenho vai estragar. Ele vai estourar. Vai abrir aonde não deve. Então você vai molhar a tela dos dois lados. Por dentro e por fora. Depois que revelar. Você tem que enxugar ela, secar e retirar. Com o uso de um jornal e tal. Nós vamos retirar o fantasma. Fantasma não. Nós vamos retirar o... Como é que chama aquele treco? Nós vamos retirar o véu. Que são os resíduos ali que não polimerizaram. E que forma lá o véu. Se você não remover ele. Você pode remover com o jornal. Ou com um líquido chamado antiveu. Que você põe numa bombinha. Borrifa lá. E ele faz com que a tela... A emulsão na tela seque, cure totalmente rápido ali na hora. Porém, esse negócio é caro. Nós não vamos utilizar ele aqui. Inclusive, eu nunca comprei esse antiveu químico. Eu sempre utilizo o antiveu jornal. Que eu passo ele sequinho. Ele vai retirar. Ele vai absorver todo o químico ali. Que não secou. Que não polimerizou na potência da lâmpada. Ok? Aqui, como a minha lâmpada é bem forte. Eu nem precisaria passar esse antiveu. Porém, eu deixo pouquíssimo tempo. Dois minutos, três minutos. Então, para não correr risco. Eu vou utilizar assim o jornal para tirar o véu. E aqui, ó. Eu quero dar uma pincelada nisso daqui. Que eu faço com as minhas telas. Veja que essa tela, eu acabei de revelar. Acabei de tirar ela da água. Eu posso vir aqui, ó. E passar esse pano sobre a arte revelada. Que não me dá problema nenhum. Porque a lâmpada é forte. E tem um poder de gravação muito boa. Com essas outras lâmpadas que, tipo, não tem tanta potência. Você não pode fazer isso. Porque se você passar o pano aqui em cima da arte recém revelada. Lá na água, você vai danificar a sua emoção. Então, um teste para você fazer aí. Para saber se a sua lâmpada é forte. É esse. Revelou na água. Vem com um pano. E enxuga a sua tela esfregando ali. Se não der zebra na emoção. Significa que você está com uma lâmpada muito boa. Com uma lâmpada de uma potência excelente. E que vai te permitir gravar muitas telas. Inclusive retículas para cromias. Indexados, simulados. E aqueles traços mega fininhos. Dos detalhes top de linha. Que todo cliente de serigrafia gosta muito de encomendar. Então, ó. O segredo para uma gravação legal. É uma gravadora. Que você tem a condição de tirar todo o vácuo. Quer que seja por bomba de vácuo. Ou por peso, pressão, etc. Mas você tem que tirar o ar. E aí você vai ter telas como essa daqui, ó. Com detalhes revelados. Muito boa qualidade. Telinhas legais. Para você fazer impressões. Aqui no caso. Eu consegui fazer essa impressão. Com uma tela de 120 fios. Mas o legal. Seria se eu tivesse aqui na hora. Uma tela de 150 fios. Mas eu não tenho uma tela esticada. Em casa de ferreiro. O espeto é de pau. Todo mundo sabe disso. Mas eu quero arrumar um tempinho aqui. Para fazer umas telas de 150 para meu uso. E também umas de 180. Porque quando a sacola é branca. E você vai utilizar a tela colorida. Você pode utilizar a tela de 150 a 180. Ó. Primeira impressão. Sempre dá um excessinho de tinta e tal. Mas aí. A medida que você vai estampando ali. Ela vai ficando no prumo ali certinho. Essa aqui já vai dar uma melhorada. Já ficou com menos tinta. Agora vamos passar para a terceira. Vamos ver qual que vai ser a qualidade aqui. Dessa terceira impressão. E agora. Ó. Ficou bem melhor. Tá vendo? Vai passando o rodo. Ela vai tirando o excesso de tinta. Então ó. Serão mil sacolas dessa aqui. 15 por 25. Com mais 3 centímetros de sanfona no fundo. Então a medida nominal dessa sacola é 15 por 28. Porque tem os 3 da sanfona. Ok. Então olha lá. Aqui a gente já pulou para o final do pedido. Que foi a conclusão do pedido de mil impressões. Ó. Nós conseguimos tirar 1.011 sacolas. Com as sacolinhas que vieram nesse paracorte aqui. Com as sacolinhas que vieram no fundo. Com as sacolinhas que vieram no fundo. Com as sacolinhas que vieram no fundo.